O rei só vai contraditar? O vossa silêncio vai contraditar, deputado? Deputado Domingo Sávio. Desculpa, desculpa, perdão. Domingo Sávio. Sim, presidente. Presidente, primeiro, deixar claro que essa matéria é vencida, essa questão de ordem proposta é absolutamente vencida. Ela foi proposta nos mesmos termos poucos minutos antes e foi indeferida, não foi acolhida pelo presidente, que deu as justificativas plausíveis. Mas o mérito do que nós estamos debatendo salta aos olhos, é algo que só não quer enxergar o PT, o PT que causou isso, o PT que gerou milhões de desempregados no Brasil, o PT que colocou o país no caos absoluto, que praticamente quebrou esse país, agora faz de tudo para que a gente não saia dessa situação terrível que nos encontramos. Hoje é fato que existem mais de 12, provavelmente mais de 14 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil. E precisa de segurança jurídica. Por que que precisa? Para dar garantias a esses trabalhadores e dar segurança ao empregador. Por que que o Brasil é o país com o maior número de ações trabalhistas... Presidente, o Brasil é o país com o maior número de ações trabalhistas no planeta e isso não beneficia em nada o trabalhador. Vira um pesadelo. Hoje o que isso gera é desemprego. Milhões e milhões de desempregados. Ora, se nós não fizermos aqui uma reforma trabalhista séria, se nós não votarmos esse projeto que regulariza de vez a questão da terceirização, que já foi votado aqui, já foi aprovado. Portanto, tentar obstruir agora, vir tentar ressuscitar Lula, que hoje tem que estar respondendo pelos crimes que cometeu. Vim agora com essa cantinela para tentar impedir que o país recupere o desenvolvimento, volte a gerar emprego, é mostrar que não tem compromisso nenhum com o Brasil. E é esse o estilo do PT. Aliás, já dizia que o PT sabe mesmo é fazer oposição. Foi um desastre no governo e agora como oposição tenta impedir o país de funcionar. Nós não vamos aceitar isso. Venham para o plenário e vamos votar.